Tudo tem um porquê Responda se quiser ou se puder me compreender Sinto que você tá cada vez mais distante Necessito te entender, preciso saber Fazer a escolha certa para não se arrepender T não é ser, saiba que T não é ser Então esteja preparado para o que daí que é T não é ser, saiba que T não é ser E T não é ser já o que Deus quiser Quando ando descalço na terra Percebo que tememos a descoberta Cada alma possui uma chave, cada mente é uma janela aberta O livro que você escreve Os amigos que a vida acumula Se é do bom e não percebe Outros de som que vende a natura Jamais aceitarei negar Sinceridade padece e cresce em outro seu lugar Rapaz, posso lhe confirmar Que quem plantará inveja nada de bom vai levar Na sincera planeja conquista Porque chegou toda paciente ela espera Cuidado que o mundo é calculista e nunca diga Que a paz já era Despeite estrutura Mantenha postura estável Aceite a palavra que cura e desfrute da fé Inaparável Ambientalize Espute mais e fale menos Extermine essa crise e conflito Acredito que aqui somos um saterrano Quando aliviou Pai e filho Depois de toda a convivência Nós são abandonados no asilo De o que nos restou Nada fazor essa alma cantante Saudável, provável, mutável, razoável, desse, intolerante O que pra você é importante Pode ser um absurdo alheio Inevitável não perceber que você demonstra viver com receio Nenhum porquê Responda se quiser ou se puder me compreender Sinto que você tá cada vez mais distante Necessito te entender Preciso saber Fazer a escolha certa Só para não se arrepender T não é ser Saiba que T não é ser Então esteja preparado para o que daí me é T não é ser Saiba que T não é ser E aí T não é ser Já o que Deus quiser